Música Galera, falam que aqui é a divisa de município, ó Exatamente naquela entradinha ali, ó Bem aqui, nessa baixa aqui, ó Rio Negro Rio Negro nasce bem ali atrás desse mato Tá vendo? Perto do asfalto Eu faço, a estrada que eu faço É, a derradeira é essa aqui, ó Aí pra cá eu já não faço O que eu faço é essa aí, daqui pra lá é a parecida do Rio Negro, município Que eu já tô adentrando o município de Palmas, viu galera E vamos que vamos, viu Pra carinho que vai Tem um vídeo aí de um brasileiro aí, eu esqueci o Esqueci o canão do canal Não sei se é um brasileiro Na América, um brasileiro na América Eu não lembro Vou tentar procurar aí Se eu encontrar, vou botar o link aí abaixo Pra vocês quiserem assistir O brasileiro lá, ele viaja nos Estados Unidos de trator Trator traçado Rapaz, ele passa, parece que é três estados viajando com esse trator Sai de um Passa por outro Aí chega no outro estado que ele vai deixar o trator Acho que eles venderam o trator e foram entregar lá Parece que é um negócio assim Já assisti esse vídeo, é um vídeo grande, né É Aí Eu vou Patrolado aqui, novinho, ó Patrolamento Patrol da Prefeitura de Palmas Ah, rapaz O secretário amigo meu tirou uma foto É uma XCMG A não ser que tenha um equipe com mais patrol, né Era uma XCMG É Eu vou postar Eu vou postar a foto Vem aí O que ele mandou Ela tava ali A foto, ela tava no povoadinho Que eu vou passar ali na frente Eu vou Eu vou mostrar Mostrar o povoado Aí, ó, galera Não sei se vocês conseguem ver Tapa no nome da pessoa Porque, né Mas é aí, ó Ela tava lá no No povoado que eu vou passar Eu vou Vou filmar o lugar Pra vocês verem aí, ó Vou filmar Na hora que eu passar lá XCMG Tô vendo a estrada, viu, galera É só a câmera que tá na máquina aí É a buraqueira, viu Galera Eu parei de filmar Bem na hora, galera Na curva aqui atrás, ó Uma caçamba trocada E duas carretas A carreta que tava atrás do caminhão trocado Novinha E o outro que tava atrás Já bem velhinha, né A que tava atrás da caçamba Enfiou o nariz pra passar Bem na curva Cara, eu acho isso É uma sacanagem, velho Como é que é uma curva Faixa contínua Porque eu acho que você vai ultrapassar, né Rapaz, na hora que ele Chegou a magra Eu vi que Chega frio assim Chega deu uma Uma sacudida A gabina Deu aquele amortecimento Bem grande Nos caminhões de hoje Ela entortou assim Pra frente um pouquinho No molejo dela, sabe Aí quando tava pertinho Eu vi Eu fiz Eu fiz Eu fiz Assim Continuar, né Continua E ultrapassando Viu a magrela Parou por quê, né Eu acho sacanagem Se fosse um carrinho pequeno O cara tinha que Vazar pra um canto Na hora que eu vi ele Eu saquei Daqui você vê, né Eu vi por cima Mais ou menos da caçamba A parte alta Da cabine dele Que é mais alta Que é a caçamba Eu vi ele abrindo Na hora que eu vi ele abrindo Eu fiz isso aqui, ó Vim pra pista normal Como se estivesse indo de carro Aí ele recolheu na hora Rapaz, é muita sacanagem, né Muita sacanagem, cara Mas vambora Galera, essa ladeira tem história Ela era por ali, ó Ela era por ali Olha o tanto que ela empinada, ó Naquela época não era cortada Ela era ali De trás, ó Muito empinada essa ladeira E eu vinha no caminhão Carregado de madeira Que meu pai tinha comprado Na fazenda lá atrás O caminhão era um 1113 Toco Ô, Devinton, olha É uma bonanza Devinte bonanza Eu vinha no caminhão Mas meu pai Eu criança Eu com meus Eu com meus A comecinha de palmas Eu tinha uns oito anos Nove anos Nove anos Oito, nove anos Essa faixa Por aí assim O caminhão engoliu o caroço Ele não subiu de jeito nenhum Ele tirou o filtro de ar Lavou o filtro de diesel Eu lembro disso Eu não sabia Não entendi o que que era Mas eu lembro dele falando Vou lavar os filtros Só lavar os filtros E bater o filtro Eu lembro dessas duas coisas Que ele falou Seu Alvaí Ele mora lá no município Ele passou muitos anos fora E agora voltou de novo Está morando no município Amigo demais da nossa família Esse dia conheci um filho dele Eu tinha visto recém-nascido No dia que chegou lá Na fazenda Eu, mas o meu pai Estávamos lá Aí chegou a esposa dele Com um menino recém-nascido Vim do hospital Tinha ganhado Aí vi ele nesses dias Recém-nascido E vim ver ele agora Ele falou lá Falou o nome dele E tal Aí o rapaz Estou é fulano Fim de fulano Sou Aí o cara Eu falei pra ele Expliquei Ele riu Ele achou engraçado Eu ter visto ele No dia que nasceu Assim Vindo do hospital Não é no dia que nasceu Vindo do hospital Do nascimento dele Mas enfim O caminhão não subiu Galera O caminhão não subiu Eu não lembro Se passou um pouco Da carga Pra Pra outro caminhão Ou Ou foi tentando subir Assim de pouco em pouco Subiu um pouquinho Aí o caminhão engoliu o caroço E botava uma pedra Parece Eu acho que foi assim Eu estou lembrando vagamente Cozina pro cara O cara nem olha Ah, 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 ah Ah, Jesus Pois foi isso Essa parada aí Essa parada aí galera E ali na curva É o seguinte É a estrada antiga Sabe É a estrada antiga Quando Quando era estrada de chão Era aí Aí quando foram fazer o asfalto Decidiram fazer Pro cá Que A ladeira mais suave Fizeram aí Pela esquerda Ali Tem por aí Reto aí A serra absurda De De Forte Né Muito forte Oh Bichão Passou já em faixa Contínua Né Chegando na curva Perigoso Aí É a case É até o antigo Andei muito por aqui Pouco tempo Eu andei com o meu carro Tem um vídeo aí No canal Galera Eu gravando Pista de Voo Para Parapente É É Eu não lembro É tipo Um asa delta Motorizada Né Não sei o nome Quem souber aí Poder voltar no canal Os caras voando lá E eu Filmando e tal E aí o cara Passou pertinho Ê cara Ele falou comigo Eu conheci com ele Né Grito Meio que gritando Ele passou perto Uns 30 metros aí Para cima Ele passou E aí É Eu fiz essa filmagem Eu vou tentar Achar esse vídeo E colocar bem no link Na descrição Que é um vídeo Muito legal É Eu não lembro Se eu já tinha Esse Esse Galaxy Note 20 Ultra Ou se era o Motorola Que eu tinha O Motorola Edge Eu não lembro mais Mas tinha um zoom Muito bom Acho que era esse Já era o Note 20 O outro Que quebrou Aí eu fiz uns vídeos Na serra Direção a minha cidade Natal Porrada de lugar Se eu Vocês olham aí embaixo Se tiver o link Vocês entram aí E assistem o vídeo Ou então Ou então Um cardzinho Aqui em cima As vezes eu consegui Achar e colocar Mais ou menos 1500 vídeos aí No canal Quase 1500 Aí é complicado Para achar Não lembro O título dos vídeos Curtindo um somzinho Aqui galera Vou desligar Porque Já vou descer a serra Criaram esse ponto Aqui Esse ponto aqui De merenda Sabe De lanches De bar Tem uma borracharia Lá também Tem um nome lá Borracharia Que eu não tinha visto ainda Assim Aqui era a borracharia Também Criaram esse aí É um ponto legal O cara sobe a serra O carro está com o motor Muito quente O caminhão Geralmente Gosta ali Dá um tempinho Dá uma esfriada O cara desce Toma um refrigerante Eu quero Que seja refrigerante Porque Não posso falar outra coisa Porque o cara está dirigindo É beber outra coisa Não dá Aqui um ponto De venda De beiju Mas Infelizmente Está fechado Podia estar aberto Agora que eu ia comer Ô rapaz E eu vou descer a serra Galera Ó o armário bondão Aqui galera Ó Ô moleque Pichão vemeão Deixa ele ir mais Agora que reduzir Né Seus adeus A magreira Tem um freio Bom Reduzir E bora Aí aqueles Calma no freio Aqui e tal Qualquer coisa Ó a lâmina no chão Vou até deixar A lâmina perto Né O seguro Morreu de velho Galera Vamos filmar A descida de serra Vamos filmar ela aí Não sei se a câmera Já está quase descarregando Se descarregar Eu boto Olha aquela carga ali E aí E aí E aí E aí O que é isso?